Quase Nada O que tenho é pouco Tendo tudo de ti em segredo Quase é pouco E o que me resta É vanguardar Entre corredores, paredes e janelas Pra que entrem todas as cores Do dia em que te vi Da noite que a mente não apaga Saudade eu canto a ti O amor é um universo e eu Um astro vibrante Em busca de outro abraço teu Eu sigo assim Tarde O sol já se esconde quase O céu vai pintando os desejos Só a lua conhece os mistérios Tendo tudo de nós em segredo Pra que entrem todas as cores Do dia em que te vi Da noite que a mente não apaga Saudade eu canto a ti Quase Tarde Quase Tarde 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 Tchau, tchau.